Acompanhado pelos ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, o presidente Bolsonaro veio caminhando do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional. Numa cerimônia no gabinete da presidência do Senado, com a presença de vários senadores, ele entregou ao presidente Davi Alcolumbre parte de um pacote elaborado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para reduzir gastos e estimular a economia. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui na Câmara, é que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, eles lá embaixo, nos estados e municípios, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. São três propostas de emenda à Constituição, que vão começar a tramitar pelo Senado, assinadas pelo líder do governo na casa, senador Fernando Bezerra. A PEC do Pacto Federativo, que descentraliza recursos públicos para que eles sejam melhor distribuídos entre União, estados e municípios. A PEC dos fundos, que desvincula dinheiro dos fundos constitucionais. E a PEC emergencial, que prevê medidas de contenção de gastos para serem aplicadas em situações de risco fiscal nos estados e municípios e de descumprimento da regra de ouro, no caso da União. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos, serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base. Quando o presidente da república traz propostas como essa, de descentralização do recurso, e quando o parlamento vota um tema como seção onerosa, que também divide recursos da exploração do excedente de petróleo para estados e municípios, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá se reunir com os líderes em um café da manhã na residência oficial para discutir como será a tramitação das propostas aqui no Senado. A expectativa do governo é de que as três PECs estejam aprovadas nas duas casas até abril do ano que vem. Mas o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, espera que pelo menos a PEC emergencial, que trata de estados e municípios, seja aprovada ainda este ano. A PEC emergencial abre no orçamento fiscal do ano que vem um espaço orçamentário para investimentos da ordem aproximada de R$ 26 bilhões. E isso é do interesse do Congresso Nacional ampliar o investimento público, que está no seu nível mais baixo. A proposta da LOA, como todos vocês sabem, estima o investimento público em R$ 19 bilhões. Por isso que o governo vai trabalhar, vai dialogar, vai debater, para que a PEC emergencial possa ter uma tramitação mais acelerada. como todos vocês sabem, pode ir ao resto de formaぐター. O Abrilécвор recreado o negócio que o governoproteguiu o campo que o governo e o smartphone éFilterの mais importantíssimo ao Schrittick de casa sea particular em R$ 28 bilhões. Obrigado.